Olá combatentes do canal Arte da Guerra, finalmente nós conseguimos fazer a resenha do filme Golda que está em cartaz no Prime Video. Antes de começar mesmo, eu pediria para você que está chegando agora vou esclarecer que é o canal Arte da Guerra, eu sou o comandante Robin, sou militar da reserva da Marinha e esse é um canal de análise militares estratégicas com enfoque profissional então talvez vocês vão estranhar quem está chegando agora, vai estranhar um pouco os conceitos que aparecem aqui isso realmente às vezes dá nó na cabeça das pessoas você que está chegando, vamos nos inscrever, dá o like, comente, compartilhe, coloque nos grupos de Telegram, Whatsapp, etc dito isso, eu vou começar pelo seguinte, olha, eu gostei do filme, mas ele tem uma certa injustiça, sempre os más a crítica a filmes na verdade é o más, o filme é bem feito, a Ellen Mirren como sempre trabalha muito bem encarnou bem o personagem da Golda, aquele ceticismo, a Golda era ucraniana, ela nasceu em Kiev em 1898 depois mudou para os Estados Unidos e foi para Israel, então ela falava bem inglês, etc, além do russo mas o que acontece, o que é importante, o que é importante vocês entenderem no filme, que ele comete uma certa injustiça histórica por quê? Porque o filme só foca na guerra do Yom Kippur, que foi o momento mais difícil da carreira da Golda ela não fez só isso, ela exerceu diversos cargos em Israel, teve uma participação política muito importante desde a independência, até o Yom Kippur, são 25, mais de quase 30 anos de carreira fez muita coisa, foi um excelente ministro do trabalho, tem gente que fala que ela saiu muito melhor como ministro do trabalho do que como primeiro ministro, mas o fato é que o filme só pega um pedaço da vida dela a Golda era muito mais do que isso, então eu preciso fazer essa ressalva para que vocês não tomem o todo pela parte, a Golda é muito mais do que a guerra do Yom Kippur e a guerra do Yom Kippur foi o momento, até então, até ano passado, o momento mais difícil da história de Israel o general Moshe Dayan, o herói de 67, aquele do tapa-olho, ele se desesperou com os avanços sírios e egípcios, dizem que o Moshe Dayan teria falado que era para se preparar para a destruição do terceiro templo, a destruição de Israel, etc o filme talvez exagere um pouco no desespero do Dayan e o filme também não deixa claro a história da bomba atômica no filme se coloca como se a sugestão de emprego de armas nucleares fosse por parte do Dayan eu já vi outros filmes dizendo que a sugestão teria vindo da Golda a gente não sabe nem se houve efetivamente isso é uma situação bastante controversa agora, o Dayan é ofuscado pelo Davi Elazar que é outro general israelense, chefe do Estado do Mallor que morreu muito novo, ele morreu em 1976, 3 anos depois com apenas 51 anos de idade, teve um ataque do coração mas Elazar roubou a cena do Yom Kippur, não no filme, mas na realidade porque ele é uma pessoa muito calma, muito tranquila e ele fez diversas trocas de generais trouxe até um pessoal da reserva aí para comandar as tropas na situação crítica então na verdade o herói do dia, um dos heróis do dia é o Elazar o outro é o Charon, o Ariel Charon que aparece também no filme muito legal, muito bem caracterizado tem uma cena dele roubando um pedaço de bolo da Golda que é muito legal e o Charon, como se sabe, ele cruzou o canal de Suez e arrumou para o Cairo, aquilo realmente tocou um barata voa nas tropas egípcias aí, no terceiro exército egípcio então é bacana, o filme mostra essas passagens assim a guerra de Yom Kippur é uma guerra fascinante foi a primeira vez que Israel foi pego realmente de calças curtas e o desastre só não foi evitado e aí entra um outro personagem importantíssimo que aparece nesse filme, que é o Harry Kissinger muito bem caracterizado pelo Liv Schreiber o que acontece? o Kissinger tem uma hora que ele fala eu sou secretário de estado americano eu sou americano, primeira ministra ele vai visitar ela em Tel Aviv e fala eu sou americano, secretário de estado e judeu ela fala o senhor tem que lembrar que nós estamos em Israel e a gente dê da direita para a esquerda então é muito legal essa parte aí porque como ele disse, em primeiro lugar estão seus deveres como judeu muito bem feito, muito bem os diálogos dela são maravilhosos eu acho que a LMI, ela sempre dá show ela encarnou bem a Golda aí agora, eu penso assim o filme não deveria chamar Golda deveria chamar Yom Kippur porque o foco, na verdade, são os dramas da Golda ela estava com câncer já durante essa época mas com foco na guerra de Yom Kippur que é uma guerra que assim não dá para mostrar num filme aí de duas horas é uma guerra cheia de complexidades para Israel e outra coisa interessante também a Golda falhou em Yom Kippur na minha visão, acho que ela falhou até porque ela é chefe vocês sabem bem quem já é aqui, é habituado do canal eu por ser da marinha eu penso assim é uma coisa que a gente tem o chefe sempre é responsável por tudo o chefe sempre é responsável então não tem como eximir a culpa da Golda ela foi inocentada na comissão Agranat uma comissão que teve alguns anos de tempo depois para apurar as responsabilidades mas a gente não tem como eximir a responsabilidade dela lógico, ela foi mal assessorada tinha um pessoal que estava com ela e não é o caso do Elasar mas tinha um pessoal que estava com ela e que deu aquela solecada e é um problema de Israel eu já dei algumas entrevistas falando disso um problema de Israel é a extrema autoconfiança é o que aconteceu agora em 2023 ele se fia muito em sistemas eletrônicos o Mossad infalivo nessa exército é melhor que os outros e acaba dando nesses desastres isso aconteceu em 73 e se repetiu 50 anos depois exatamente 50 anos atrás depois em 2023 no dilúvio de Al-Aqsa quando o Hamas entrou lá e atacou alguns kibbutz israelenses resultando em 1200 mortes então eu penso assim Golda vale a pena ser assistida não tem a menor dúvida o filme é bom muito bom mesmo realmente acho que não doura a pílula mostra o que foi o desastre do Yom Kippur humaniza bastante a Golda uma mulher extraordinária não tenho dúvida disso primeiro que foi a mulher primeira mulher a comandar Israel como primeiro ministro que é quem realmente dá as cartas primeira e a única até então e a primeira mulher também a comandar o Oriente Médio primeira e a única até então se você desconsiderar o Paquistão então eu coloco dessa forma dá pra assistir numa boa com tranquilidade vocês não vão não é uma perda de tempo eu acho que é um filme que pode estar no portfólio não é um filme obrigatório pra estar no portfólio de vocês mas pode estar sem problema só que com a ressalva que eu volto a dizer a Golda Meir não é apenas Yom Kippur é uma história muito mais complexa muito mais multifacetada uma história rica uma história de uma pessoa vencedora também que sai da Ucrânia em que os judeus viviam numa situação muito difícil muito pobre a Ucrânia ela acabou assim mandando pra vários lugares do mundo muitos judeus que foram importantíssimos na construção de diversos países eu sinto aqui no Brasil a família Bloch né eles eram acho que de Itomir na Ucrânia e a Golda é mais um descaso aí um caso de sucesso a gente não tem uma boa parte na verdade das lideranças de Israel vieram da Europa Oriental o Shimon Peres é outro caso também mas não veio da Ucrânia se não me engano ele veio da Polônia o Shimon Peres também gente tem um documentário dele eu não sei se é na Netflix ou no Prime da Amazon mas vale a pena assistir quem quiser assistir o Prime o link se encontra aqui na descrição e eu deixei também um trailer do filme da Golda aqui pra quem quiser assistir está tudo aqui na descrição então fica a dica pra vocês tá Golda no Prime com Ellen Mirren é apenas com a ressalva que eu volto a dizer pra vocês não é a história completa da vida da Golda mas é uma boa história